A Próteses do Joelho 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 Este é realizado no Algarve. O Algarve é um dos únicos distritos onde não se formam em termos de ortopedia. Nós no HPA temos idoneidade formativa para os estágios e pensamos que este fator venha permitir que esta situação melhore a breve prazo. Legenda Adriana Zanotto